E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. Na semana que vem tem reunião do COPOM, do Comitê de Política Monetária do Banco Central. Nesta reunião é bem provável que haja alguma redução dos juros básicos, da taxa Selic, atualmente em 14,25% ao ano. Vai ser muito difícil o Banco Central mexer nos juros em meio ao atual quadro político com o processo de impeachment em andamento. Mas um corte da Selic poderá ocorrer ainda este ano. Essa ideia, vista até pouco tempo atrás como incompatível com o comportamento da inflação, vai entrando no radar diante da desinflação que já se pode notar nos vários índices relacionados à recessão, ao enfraquecimento da demanda e também ao dólar mais baixo. A inflação, ainda elevada, com pressão forte dos alimentos, aumento de alguns preços administrados como água e mesmo remédios, que tiveram reajuste autorizado agora em abril, começa a ceder. E já há uma nítida perda de força dos preços que respondem muito à demanda, como roupas, eletrodomésticos e até serviços. Serviços como cabeleireiro, reparos da casa, tintureiro e outros que estiveram entre os principais fatores de pressão dos últimos anos. Neste ano, estão acompanhando mais de perto o ritmo da inflação, que também está perdendo ritmo. Seguindo assim, a inflação mais acomodada pode dar espaço para algum corte dos juros básicos, de um, talvez até dois pontos. Isso fica mais provável se houver a mudança de governo, com uma equipe que desperte maior credibilidade, sem que a alteração dos juros pareça uma estratégia populista. Detalhe, a queda do dólar, que está colaborando para essa expectativa melhor em relação à inflação, veio muito da perspectiva de mudança de governo. E a queda do dólar, que ontem fechou em R$ 3,53, só não foi maior nas últimas semanas pela intervenção pesada do Banco Central, que tem dado o recado de que não quer a cotação abaixo dos R$ 3,50, pelos efeitos negativos que poderia ter para a competitividade dos produtos brasileiros e a balança comercial. Mas aí é outra história. Boa noite.